A CIDADE NO BRASIL Compringo! Não vai se salvar! Pode culpar o Rembroke por isso. Você não deveria ter vindo aqui! A CIDADE NO BRASIL Você vai se arrepender! A CIDADE NO BRASIL Bela tentativa! Inscreva-se! Império! Protego! Compringo! A CIDADE NO BRASIL Compringo! A CIDADE NO BRASIL Não devemos tomar isso! Isso parece arrepender! Compringo! Protego! Ainda acredita que vai se preparar! Aumentar a sua morte! Império! Crucio! Compringo! 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 Aba a CIDADE! Compringo! Crucio! Império! Compringo! 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 Império! Crucio! Descanse em paz, amigo enorme. A outra pobre criatura... Aqui! O que foi? A clave ela está por aqui de novo! A banda, que tal? Compringo! 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 Império! Não Letra! Não Letra! Não Letra! Compringo! Não! Não Letra! Crucio! Não Letra! Não Letra! Olha só o que você fez! Vai pagar por isso! Um ser humano a menos Menos um ser humano pra me preocupar Me confrego Não vou parar até você morrer Não vai demorar muito Confio Vai Vai matar Protego Protego Cruze A banda que dá A banda que dá